O som do seu despertador ou acorda é de supetão. Você estica o braço para desligar essa coisa irritante sem nem olhar para ele. Acorde! Nada de modo soneca. Você vai chegar atrasado no trabalho. Quando abre as cortinas, em vez de sentir os agradáveis tons alaranjados do nascer do sol, se depara com uma luz forte e escaldante que esquenta logo o quarto. Então espreme os olhos e fecha as cortinas rapidinho. Será que errei a hora? O pânico toma conta do seu corpo, enquanto o suor começa a rolar pela sua testa. Então você corre até o celular, que ainda está no criado mudo. A tela mostra às seis da matina, mas parece que já é a hora do almoço. Aí você dá uma conferida pela janela de novo. As árvores estão sendo empurradas por rajadas de vento e há galhos quebrados espalhados pela rua. Os passarinhos estão lutando para voar e acabam sendo levados pelo vento. De repente, seu estômago começa a revirar. Será que é porque você dormiu demais? Por não saber o que está acontecendo ou por outra coisa? Você recebe uma notificação no seu celular, onde está escrito Você lê a mensagem diversas vezes só para ter certeza de que não está sonhando acordado. Que diabos é isso? Ei, não seria a primeira vez que isso acontece neste planeta. Sim, há muito tempo, quando a Terra acabou de ser formada, o dia durava apenas quatro horas. Quando nosso jovem planeta fez 30 mil anos de idade, o dia ganhou mais duas horas. Veja bem, no começo a Lua estava mais próxima e ela sempre influenciou a duração que o dia teria ao longo da história do nosso planeta. À medida que foi se afastando, os dias foram ficando maiores. E nossa Terra costumava girar mais rápido mesmo. Só que nunca sentimos isso. Nossos ancestrais humanos surgiram quatro milhões de anos atrás. E não existia ainda. Mas ouvi falar que um dia comum naquela época tinha quase 24 horas. Isso é tudo que sabemos. Então, aqui estamos. Se algum dia você já desejou que o dia tivesse mais horas, agora só lhe resta um quarto desse tempo. Nosso planeta resolveu voltar a viver seus tempos de juventude, girando mais rápido. E voltamos a ter apenas seis horas por dia. Isso é menos do que precisamos para ter uma boa noite de sono e menos que um expediente completo de trabalho. Mas a pergunta que não quer calar é, como nos adaptaremos a isso? Será que vamos sobreviver? Essas seis horas serão divididas em duas horas e meia para dormir, outras duas e meia para trabalhar e só uma hora de folga. Isso é, se sobrar. Porque você também tem que tomar banho, comer e limpar a casa. Até o trajeto para o trabalho será uma grande perda de tempo. Na verdade, já é. A menos que você trabalhe de casa ou more pertinho do escritório e seu local de trabalho fique apenas um lance de escadas de distância. Isso sim é sorte. Os problemas de verdade começam com as duas horas e meia de sono. Nós nos sentiremos cansados o tempo todo e as olheiras serão nossa nova marca registrada. Não haverá tempo suficiente para descansar ou para chegar à fase REM do sono, que geralmente ocorre 90 minutos depois que adormecemos e possui cinco estágios que duram de 10 a 20 minutos cada. Se o barulho do despertador interromper isso todos os dias, poderemos perder a capacidade de sonhar. E como fica a produtividade nessas duas horas e meia? Um desafio e tanto. Teremos que espremer nosso cronograma inteiro para caber em apenas 150 minutos. E teremos que trabalhar super rápido. Mas isso também será impossível. Sem dormir direito, nossa concentração e memória ficarão péssimas. Então, nosso desempenho certamente cairá. Aposto que a indústria do café vai prosperar muito nesses dias de seis horas. Tomaremos mais café para conseguirmos ficar alertas dormindo tão pouco. Mas vamos ter que dar adeus ao horário de almoço. Não teremos tempo. Se quisermos mesmo ter um, durará apenas oito minutos. E por falar nisso, não vai ser viável encaixar café da manhã, almoço e jantar na uma hora que teremos para relaxar. Então teremos que escolher uma dessas três refeições. Comeremos uma refeição completa a cada seis horas, o que será difícil, mas não impossível de se acostumar. Nosso cronograma de alimentação será café da manhã na segunda-feira, almoço na terça e jantar na quarta. Nossos finais de semana só terão 12 horas. Então, teremos que planejar tudo para não perder tempo. Assistir ao jogo? Ver um filme? Fazer compras? Você só poderá escolher uma dessas opções. O entretenimento será um luxo. Talvez essa indústria até deixe de existir. Um filme durará o tempo que você precisa dormir. Então, para dar certo, os filmes precisarão ser encurtados. O mesmo se aplica aos esportes. E as compras? As lojas ficarão abertas só três horas, ou no máximo três horas e meia por dia. Aposto que elas ficarão sempre lotadas. Nós vamos trabalhar cerca de 50 horas por mês. Parece ilegal no começo, mas lembre-se, nosso tradicional mês de 30 dias agora será reduzido a sete dias. E boa sorte quando tentar se lembrar de mudar a data tão rápido. Mas esse é o menor dos inconvenientes, perto dos problemas que vamos enfrentar. Lembra da notificação que você recebeu mais cedo no celular? Então, ela vai levar dias para chegar, pois também teremos problemas em nossos satélites. Eles orbitam nosso planeta na mesma velocidade para coincidir com a rotação da Terra. Assim, sempre conseguem ficar na mesma posição. Mas se a Terra começar a girar mais rápido, as comunicações via satélite serão interrompidas. Aviação, bancos, previsão do tempo, TV, rádio, GPS, tudo isso ficará bagunçado. A menos que consigamos reajustar os satélites. Mas problemas muito mais sérios estarão a caminho. Desde o começo da nossa existência, nosso relógio interno é programado para um ciclo de 24 horas. Agora, a noite durará pouco menos de 3 horas e o dia, pouco mais de 3. Nenhum ser vivo consegue sobreviver com tão pouca luz. Para início de conversa, as plantas vão sofrer para fazer fotossíntese. Algumas vão florescer, outras vão crescer, mais ficarão fracas e amareladas. E o resto vai morrer. Isso vai afetar toda a cadeia alimentar. Os tomates, pepinos, ervilhas, feijões e cenouras não estarão mais no cardápio. Eles precisam de pelo menos 8 horas de luz solar constante para fazer fotossíntese. Então, pode esquecer daquela salada que você queria comer no almoço da terça-feira. Mas não se preocupe, nossos amados pés de café conseguirão sobreviver. Alguns bichos não conseguirão se alimentar e a vida aquática vai definhar. Animais como bagres, caramujos, camarões e os que se alimentam de algas não conseguirão encontrar comida no mar e poderão entrar em extinção. Você vai notar que seu cabelo crescerá mais devagar e que suas unhas ficaram fracas e quebradiças. Linhas de expressão surgirão mais cedo na sua pele e seus ossos ficaram mais fracos pela falta de vitamina do sol no seu corpo. Nós sentiremos um efeito imediato no nosso humor também, por causa da falta de sono e da luz solar. Ei, o que você quer dizer com o mau humor? Eu não estou de mau humor. Opa, foi mal aí. Mas o maior dos problemas aqui serão os desastres naturais. Com a Terra girando 4 vezes mais rápido, o tempo ficará super instável. Com esses novos dias de sol, nossa atual brisa de 20 km por hora vai se transformar em um vendaval. Durante a época de furacões, os ventos que hoje viajam a 120 km por hora vão se movimentar a mais de 320 km por hora. Isso é suficiente para derrubar árvores, prédios e qualquer coisa que esteja no caminho. As ilhas também não estarão fora de perigo. Com a Terra girando mais rápido em torno do próprio eixo, haverá ondas mais altas. As ilhas menores vão sumir debaixo d'água e as orlas marítimas ficarão submersas também. Todas as praias que conhecemos hoje deixarão de existir e novas surgirão no meio do mar. A vida aquática nessas águas rasas pode não sobreviver a tais mudanças. Os continentes também podem se movimentar mais rápido e teremos a impressão de que estamos em um navio de cruzeiro que está prestes a colidir com outra embarcação a qualquer momento. E não acaba por aí. Meu Deus! Atualmente, a rotação da Terra é que dá ao planeta o formato redondo que conhecemos. Ele não é uma esfera perfeita. É abaulado na linha do Equador. Mas essa nova rotação vai fazer a Terra ficar igual a uma bola de massinha achatada. Isso pode fazer os continentes racharem e quebrarem, matando todos os seres vivos que habitam neles. Ainda bem que há praticamente zero chances de algo assim acontecer de verdade. Mas é legal imaginar. Hum, não quero nem pensar em tantas mudanças assim. E se isso vier a acontecer mesmo, podemos mudar para outro planeta e fugir desses perrengues todos. O que acha? Ouvi falar que Marte pode ser habitável. Eu? Ah, eu só quero comer meu chocolate em paz e aproveitar meu horário de almoço. Acho que nem estarei aqui quando essas coisas acontecerem. E você? Acha que essas coisas podem acontecer em breve? Ok! Salvamos o mundo mais uma vez aqui no Incrível! Missão cumprida! Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos legais. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós, no lado incrível da vida. E aí E aí E aí E aí